No dia 22 de dezembro de 2021, depois de um ano e meio de cancelamento por conta da pandemia, a Azul Linhas Aéreas voltou a operar entre Curitiba e Pato Branco com três voos semanais. Naquela época, a intenção era retomar voos diários a partir de março, já no próximo mês, mas o aumento dos casos de covid que reduziu o número de servidores nas companhias aéreas e que causou até cancelamento de voos, fez a empresa atrasar os planos em um mês. A ANAC autorizou as empresas a reconfigurarem as suas equipes de bordo. Isso aconteceu com todas as companhias aéreas, inclusive a Azul, que opera aqui. E, naturalmente, a recuperação, a reconstrução dessas equipes também sofreu um retardo. Então, o plano inicial de retomada dos voos, de domingo a sexta, no mês de março, foi protelado para o mês de abril. A empresa Azul Linhas Aéreas já confirmou essa nova malha com o Departamento de Transporte Aéreo do nosso município e nós estamos, então, refinando, aprimorando todos os detalhes técnicos operacionais e de equipe também para esse aumento do fluxo de passageiros aqui no terminal do aeroporto. O aeroporto, que agora tem na denominação Regional Juvenal Cardoso, vai receber melhorias a curto e médio prazo, o que vai tornar possível receber aeronaves maiores. Mas, segundo o secretário, o Pato Branco já se consolida como regional, já que os voos permitem estar perto de grandes centros. Daqui a Curitiba, pouco mais de 50 minutos, uma hora. Conexões de Curitiba para os principais aeroportos. São Paulo, uma hora, 50 minutos, talvez. Rio de Janeiro, uma hora de voo. Então, o Pato Branco hoje se consolida definitivamente como um polo regional nesse serviço de aviação para que as pessoas encurtem distâncias e usem o seu tempo da melhor maneira possível. O município trabalha na coleta de dados para embasar a empresa a voar para novos destinos. Quem sabe uma nova linha aérea, conectando o Pato Branco com Campinas ou diretamente com São Paulo. Mas, precisamos sustentar isso em dados e informações, uma vez que os passageiros que vêm ao aeroporto regional de Pato Branco não são exclusivamente do Pato Branco, são passageiros de toda a região sudoeste, do oeste de Catarinense. E nós sabemos extraoficialmente que muitos deles fazem uso de conexões. Então, precisamos aproveitar essa informação, consolidar os dados, usar essa informação para oferecer um serviço ainda melhor para o nosso usuário. Os voos a partir de abril, que serão diários menos aos sábados, seguirão no mesmo horário. Ou seja, chegando de Curitiba aqui em Pato Branco entre uma e meia e duas da tarde e uma hora após, retornando a Curitiba. Mas, segundo estudos realizados pela Prefeitura e melhorias que serão feitas no aeroporto, há a possibilidade, num futuro próximo, de novos horários a partir de Pato Branco. Estamos trabalhando, como todos sabem, na condição de operacionalização do PAPI, o equipamento que dê condições para melhores voos noturnos. A partir desse momento, com a instalação, homologação, respeitando toda a legislação que nós devemos seguir, assim que esse equipamento estiver operante, acreditamos que teremos condições de discutir. Então, acreditamos, não temos certeza, mas acreditamos que podemos discutir com as urinhas aéreas os ajustes para voos num horário diferenciado que favoreça, inclusive, a operação da aeronave. Porque todos nós sabemos que, tecnicamente, a aeronave sofre um pouquinho nos horários de chegada aqui, em questões técnicas relativas ao calor, o quanto isso impacta na densidade do ar, essas coisas todas, os apaixonados e aficionados pela aviação sabem muito bem do que nós estamos falando, para que nós tenhamos, inclusive, melhores condições técnicas aqui para a operação das aeronaves.